Olá e bem-vindo ao curso 15 minutos alemão. Este CD de áudio foi desenvolvido para consolidar seu aprendizado à medida que você acompanha o programa dia a dia, semana a semana. Você vai ouvir novas frases e palavras nas aulas diárias e vai ter a oportunidade de aperfeiçoar sua pronúncia imitando alemães nativos. A gravação também inclui todos os diálogos das sessões Conversação e Pratique. Você vai ouvir alemão em linguagem do cotidiano e poderá treinar assumindo um dos papéis na conversação. Esteja viajando a trabalho ou a lazer, a combinação de imagens e sons desse curso vai fazer você entrar no clima e ser capaz de se comunicar quando chegar ao seu destino. Você vai encontrar o áudio correspondente a cada aula diária. Ouça o número da sessão e o título seguindo o texto em seu curso e as instruções de áudio. No final de cada semana, as aulas Reveja e Repita permitirão que você retome o alemão aprendido até esse ponto do curso. Não há faixas de áudio para essas aulas de revisão, mas você pode aproveitar e voltar às gravações da semana e ouvir o CD sem ler o texto para melhorar sua prática. Agora que você está pronto para começar, queremos lhe desejar boa sorte. Fie glück! 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 Obrigado.